Pessoal, fazendo um aconselhamento hoje em Atibaia com a nossa Safira Pituxa Mazei. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, hein? Isso é uma atitude maravilhosa de quem quer crescer nesse negócio. Claro que vocês já devem ter ouvido do padrão de oito passos para o sucesso, né? Um dos passos é esse que está acontecendo aqui hoje. Fabián veio para Atibaia, fizemos um almoço delicioso juntos, ele comeu comida japonesa também, né? E depois nós ficamos aqui conversando, falando sobre as situações, me contando das pessoas novas que vieram para o grupo. E olha gente, realmente acredite, este negócio muda a vida da gente. Se a gente fizer o que deve ser feito, e eu sugiro que vocês escutem o que o Fabián orienta vocês e façam, a gente muda de vida, não é? Estava apontando para ele aqui algumas coisas da minha vida também, e a vida que eu tenho hoje. Então vale a pena você acreditar no seu sonho. Seja lá o que for que você queira conquistar, se livrar de dívidas, ter uma casa melhor, fazer viagens, ter tempo para passear, seja o que for que você queira da vida, corre atrás, porque vale a pena. A Emoe é um grande veículo, não é à toa que é a número um do mundo há tantos anos, né? É um grande veículo para a gente realizar os nossos sonhos, tá? Então tenho certeza que vocês têm tudo para conquistar uma vida maravilhosa. E contem sempre comigo, tá bom? Beijão e sucesso!